A busca pelo auxílio emergencial, essa é a luta aí, viu, de milhares de pessoas que perderam a renda por causa da pandemia. Por que não milhões de pessoas? A gente tem mostrado essa situação aqui no Bom Dia São Paulo. E aí, em Itapevi, a prefeitura vai multar a agência ou a lotérica que não organizar as filas. E essa madrugada, muita gente passou a noite na porta delas. É com mochila, com saco plástico e até com pedra que algumas pessoas se viram para garantir um lugar na fila da Caixa Econômica Federal de Itapevi. O Danilo chegou às 8 da noite de domingo. Desta vez, para encarar às 12 horas, ele trouxe um livro. Esta é a quarta vez que ele veio até uma agência. Na quinta-feira eu dei a volta no quarteirão quatro vezes. Porque estava muito cheio. No caso, que estava muito cheio e os mesmos problemas. Já foi pelo aplicativo, mas ninguém está conseguindo entrar nesse aplicativo. E quando vai pelo do auxílio, aí aprova tudo no sistema. Na hora de sacar, dá código inválido. Conforme a madrugada ia avançando, mais gente chegava, com a esperança de conseguir uma senha e ser atendido o quanto antes. A Rose trouxe a família toda para a fila. O Matheus, de 16 anos, é que ajudou a mãe a usar o aplicativo Caixa Tem. Mas ficou só na tentativa, porque eles não conseguiram acessar. Quando entra, ela dá assim, que está esgotado, que é para tentar mais tarde. Isso vai indo. E nós estamos desde o dia 20 já esperando esse benefício. A Avenida Getúlio Vargas está interditada. É que a partir de hoje, a agência ou a lotérica que não organizar a fila pode ser multada em R$ 2.050. Para evitar a cobrança, essas setas foram pintadas para indicar a direção das filas e onde cada pessoa deve ficar. Apesar da noite fria, teve gente que precisou tirar as crianças da cama. Caso do Valdeir, ele e a esposa precisam sacar o benefício e não tinham com quem deixar a iluar de um ano e meio no meio da noite. Eu trabalho na área de construção civil, então as obras estão bem mais devagar. A gente questionou a Caixa sobre os problemas com o aplicativo, mas aí não tivemos resposta. O pagamento para os nascidos nos meses de setembro e outubro foi liberado no sábado. Quarta-feira será liberado o pagamento para os nascidos em novembro e dezembro. Assunto que a gente continua monitorando aqui. Boa sorte para aqueles que precisam, mais uma vez, tentar sacar este dinheiro. Vá com segurança.